Música Depois de mais de dois anos de discussões e alterações no texto original, a proposta de emenda constitucional conhecida como PEC das Domésticas foi regulamentada na última quinta-feira pelo Senado da República em Brasília. Agora depende apenas da sanção da presidente Dilma Rousseff para entrar em vigor. A regulamentação estabelece sete novos benefícios, além dos que já valiam desde 2013. Para a gente entender melhor o que já está valendo e o que deve mudar a partir da sanção da PEC, eu converso agora ao vivo no quadro Direita em Pauta com a vice-presidente da UAB de Mato Grosso, Cláudia Aquino. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Vamos esclarecer então o que já estava valendo há cerca de dois anos, que já está, inclusive, sendo respeitado pelos patrões e cobrado pelos empregados domésticos. É, o maior ganho das empregadas domésticas e empregados domésticos também, dois anos atrás, em 2013, foi o estabelecimento da jornada de trabalho, né? Que é de oito horas diária, no máximo, e 44 horas semanais. Isso mesmo quando esse empregado ou essa empregada doméstica, ela mora no emprego. Tem que ser respeitada essa carga horária de trabalho, é isso? Tem que ser respeitada essa carga horária de trabalho e também com intervalo de uma hora para descanso e para refeição. Então, é o que está valendo. E aí, o que tem de novidade? Isso foi há dois anos. O que o Senado acabou de aprovar, a Câmara também, agora depende da sanção da presidente. Em relação à jornada de trabalho, também foi aprovado um banco de horas. Esse banco de horas é, se o trabalhador trabalhar a mais, além das oito horas, que pode ser até duas horas extras, essas horas vão sendo cumuladas e também, se ele trabalhar a menos, essas horas serão abatidas, né? Por isso que se chama banco de horas, é uma compensação mais e menos. As 40 primeiras horas têm que ser pagas imediatamente. E as demais, elas têm prazo até de uma hora. Uma hora não, até prazo de um ano para serem pagas ou compensadas com folgas, que é o que acontece com um trabalhador comum, né? Também foi aprovado o adicional noturno, que é até 20%, tem que ser 20%. Foi aprovado também quando ela estiver em viagem. Uma empregada doméstica, por exemplo, uma babá que está acompanhando a sua patroa numa viagem, ela tem um adicional na hora de 25%. Também isso é um ganho para a trabalhadora que não tinha essa regulamentação. Outra coisa interessante que eu achei, foi uma aprovação, foi estabelecer que empregado doméstico é aquele que trabalha numa residência para uma família e não tem fins lucrativos. Então é um trabalho que você não oferece lucros até dois dias na semana. Passou de dois dias, já é considerado um trabalhador com vínculo empregatício. Uma curiosidade, quem trabalha em condomínio residencial, é considerado trabalhador doméstico ou não? Aqueles funcionários que trabalham no espaço coletivo de um condomínio? Não é, porque nós vamos observar o empregador. O empregador é um condomínio, então ele é um trabalhador que está regido pela CLT. Sobre essas novidades, esses novos sete direitos aí, tem a questão agora nova aí, que depende da sanção presidencial, do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, o FTS. Como que era antes e como que está sendo agora, caso haja a sanção presidencial? Bom, bem tempo atrás não era nem obrigatório o recolhimento do FGTS. Depois ele passou a ser opcional. E agora, após a sanção presidencial, mesmo após a sanção, o tempo de validade ainda vai demorar 120 dias para passar a valer essas novas regras. O FGTS, no percentual de 8%, passa a ser obrigatório. E aí a empregada doméstica também vai ter o direito de receber o seguro-desemprego. Também numa multa, aquela multa recisória de 40% também? Também. Na multa recisória, o empregador mensalmente vai recolher 3,2% sobre o salário e vai para um fundo para o pagamento dessa multa recisória. Se a funcionária for dispensada, ela vai receber esse valor que está depositado no fundo. Se a dispensa for por justa causa, o empregador tem o direito de sacar esse dinheiro, ele retorna ao empregador. Também, como é na regra no mercado, se essa empregada, esse empregado doméstico, ele pedir a demissão, a multa também não será paga. Também não será paga. O dinheiro é devolvido para o empregador. Agora nós estamos vendo tudo assim, são encargos sociais. Isso pode ser dedutível da declaração do imposto de renda, do patrão, no caso, do empregador? Também é uma novidade que foi aprovada, é que o valor pago do INSS, ele pode ser descontado no imposto de renda para o empregador. Agora, essas informações que nós estamos falando aqui, onde que as pessoas obtêm isso? Tem, por exemplo, no site do Ministério do Trabalho e Emprego, no site da UAB, onde a gente obtém essas informações, seja para o empregado doméstico, a empregada doméstica ou para o empregador? É no site do Ministério do Trabalho e Emprego e também as pessoas estão tendo muito acesso à internet, se elas entrarem lá no Google e fizeram uma consulta sobre os direitos que foram aprovados na PEC das domésticas, também com certeza vão ter acesso a essas informações e é muito importante que as pessoas saibam dos seus direitos para que haja uma inclusão social. Nós estamos aí tratando de cidadania. Muito obrigado pela presença ao vivo, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom dia.